Música Depois da série Chuck Norris, é a vez de Galvão Bueno Facts Galvão Bueno Facts Pra Galvão Bueno, mil palavras valem mais que uma imagem Galvão Bueno comenta até um minuto de silêncio Galvão Bueno é o único ser do planeta que consegue interromper o Faustão Deus criou o mundo em seis dias No sétimo, foi interrompido por Galvão Bueno Toda semana, na hora de conferir o resultado da mega cena Galvão Bueno grita, eu sabia, eu sabia, eu sabia Só que ele nunca joga Galvão Bueno, ele vibra até em missa de sétimo dia Galvão Bueno ensinou Tarzan a gritar A voz de Galvão Bueno é a única que pode ser vista do espaço Beethoven só ficou surdo porque Galvão Bueno narrava a nona sinfonia O som que Galvão Bueno mais gosta é o de sua voz Galvão Bueno não tem o déjà vu Galvão Bueno tem tiratei O astronauta brasileiro Marcos Pontes, dentro de sua nave No espaço sem televisão, só conseguiu saber o resultado do jogo do Brasil Graças aos gritos de Galvão Bueno O segundo som que Galvão Bueno mais gosta é o de sua voz Adequada nas paredes O grito independência ou morte de Dom Pedro I foi abafado pela voz, pela narração de Galvão Bueno Galvão Bueno nunca grava os jogos que narra porque ele não perderia a chance de repetir todas aquelas palavras Galvão Bueno é o único ser do planeta que tem uma foto 3x4 de si mesmo na carteira só pra mostrar pra todo mundo Galvão Bueno é tão vaidoso que faz um programa de mesa redonda com apenas um convidado, ele mesmo Durante o sexo, na hora de gozar, Galvão Bueno toca a música, o tema da vitória de Ayrton Senna Galvão Bueno só não é tão famoso na China porque a seleção chinesa nunca faz gols E é isso aí pessoal, esse foi o vídeo Galvão Bueno Facts No próximo vídeo, Sônia Abrão Facts Um beijo, um abraço, tchau tchau Tchau